Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui no passeio de fim de semana Depois de levar um banho de cimento Ainda não parei Esperar um posto de gasolina para ser mais seguro Ainda não parei Parauká-lo Compração Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que a imagem esteja boa para vocês aí, esteja boa, passei a mão na lente aí e espero que tenha limpo. E aí, meu velho, olha o capacete como está aqui, não sei se dá para ver, cimento puro. Vamos lá. 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 Estou respirando aqui o cheiro de cimento. Cidade de escada aí, terra dos motociclistas viajantes, Tony Maristela, Amigo Márcio, Clebson, CV650, Marcelo Selva aí, lutador. E muita gente. Tem muita gente que eu conheci aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.